Bom, gente, vamos lá montar nossa decoração aqui da fazendinha menino. Tô trabalhando com uma mesa rústica maior, duas pequenininhas e o muro inglês do fundo, tá? Vou transformar essa decoração masculina em um tema feminino, né? Que nem vocês me pediram, um fazendinha safário, tô fazendo a fazendinha. Pra vocês verem a ideia de como transformar um tema totalmente masculino e uma coisa mais delicada pra menina, tá? Eu adoro receber desafio, então, tô aí. Esse muro inglês meu, ele é pregado no tecido, tá? Aquele que encaixa no tecido, pra facilitar o transporte, tá? E meus bichinhos é todo no feltro, a minha fazendinha, tá? E aí, a gente vai transformar ele menina, mudando só algumas peças. Bem, gente, tô colocando aqui duas porcelanas verde alta e vou colocar duas baixas no joguinho, tá? Que eu tenho. Aí, você vai me falar assim, Cris, mas o muro inglês é verde, tá aparecendo lá atrás. É que eu vou destacar ali atrás dois vasos, tá? Então, ela vai sobrepor sobre o vaso, vai ficar bem legal. Esses dois banquinhos, é mesa banquinho pra doce. Eu acho eles muito fofos, né? Tem a ver com o rústico da fazenda. Bem legal. E duas bandejinhas cerquinhas. Essas bandejinhas é boa pra colocar aqueles docinhos maiores, assim, tipo saquinhos, sabe? Conezinhos, tal. Bem bacana. Eu sempre gosto de colocar de um lado, outro lado. Então, vocês sempre vão me ver montando sempre assim, tá? Bem, gente, aqui eu vou colocar dois banquinhos rústicos, ó, atrás das bandejas, tá? É, mais uma dica aí pra vocês. Quando você quer que se destaca as bandejas, tipo, elas são verdes, né? Pra não ficar escondida no painéis, você faz esse truque de sobrepor, tá? Tô colocando dois buchinhos. Deixa eu explicar melhor. Você coloca algo atrás das bandejas alto que destaca ele e a bandeja, tá? Bem, gente, aqui eu vou colocar somente as graminhas, tá? É, pra dar um destaque também da fazenda verde, rústico, né? Matinho, legal. Vou colocar uma botinha azul também, tá? É... A botinha azul e uma carriolinha no meio ali do bolo. Bem, gente, assim ficou nossa montagem do tema fazendinha menino, ó, tá? As mesinhas rústicas. Espalhei bem o meu muro inglês. Coloquei os vasos pra destacar. Colocaria coluna de balão, tá, gente? Como eu faço montagem só pra vocês, eu não monto festa, então eu não monto as colunas de balão, porque eu jogaria no lixo, tá? Então, eu não sou a favor disso. Aí, meninas, aqui, ó, levantei os vasos e o bolo também dá pra colocar um suporte mais alto, tá? Aí, ficou bem assim de menino, dá pra colocar o nome ali no meio, colocar uns bichinhos e tal. Fica bem bacana. Agora, vamos que vamos. Bem, gente, vamos agora transformar isso aqui em menina, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou tirar o bolo. Gente, se você só tiver um bolo, a dica que eu dou, coloca fita, pérola, flores, rosa no bolo, tá? Se você tiver outro bolo, substitua. O meu bolo tava alocado e foi até bom, que eu vou mostrar pra vocês depois que eu fiz, tá? É... Aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou tirar os bichinhos, né? Vou permanecer os mesmos vasos, a mesma montagem, vou deixar. Vou centralizá-los ali um pouquinho, só pra mim organizar, pra vocês verem melhor. Vou colocar um arranjo de flor rosa com branco. Nos dois vasinhos. Hoje, eu gravei e peguei as peças sozinha e foi uma loucura. E chegando gente na loja, mas deu certo, tá? Ó, coloquei os dois vasos, um em cada ponta, tá? Que a ideia é, essa decoração que eu tô montando de fazendinha aqui, essa mesa vai ficar encostada no painel, no muro inglês mesmo, tá? Porque eu vou pôr uma outra mesa na frente. Vou retirar as bandejas verdes, aqui de porcelana, tá? E vou colocar um rosa, que combine com o tema. Então, assim, vou substituir apenas algumas peças, tá? Pra dar aquela cara mais de menina. Tirando a botinha aqui, colocando uma rosinha com florzinha dentro, tá? Manda o tomzinho um pouquinho mais forte do outro lado, coloquei em cima da mesinha pra dar um destaque mesmo, tá? Uma florzinha aqui amarela nessa carriolinha aqui. Bem, gente, ó, isso aqui são dois baleiros rosas que eu tenho, tá? Ele serve pra pôr suspiro, machimelo, bombom, coisinhas maiores nele, tá? Eu tenho no menino, eu não quis pôr pra não poluir muito, já que o bolo ia no meio da mesa. Essa montagem aí é diferente, então, eu quis pôr na mesa. Aqui na frente, a gente vai pôr a mesinha, ó, tá? A mesinha. Pra fazer a decoração. Eu vou montar e vou ensinar vocês a fazer. Bem, gente, ó, deixa eu falar. Você pode tanto montar alta, quanto menor, tá? Depende da criança. Exemplo, se for uma criança de um aninho de colo, é melhor que seja alta, porque os pais vão pegar ela. Mas, se for uma criança de quatro anos, já seja na mesinha baixa, porque ela quer entrar lá atrás e quer fazer tudo sozinha, né? Então, fica legal. Eu tô montando nessa menorzinha, eu já fiz nas duas versões, grande e menor, pra temas aí. Vou deixar umas fotos aí no final pra vocês verem, tá? Tô colocando o jacar na mesinha rosa, pra quando eu pôr o tule, ele... O tule, como ele é fino, né, aparece, né? Então, o jacar tampa. Gente, esse daqui, esse tule é o seguinte, ele só foi cortado tirinha, ó. E amarrado, amarrado linha a linha, tá? Eu vou fazer um vídeo ensinando ainda. Bem, gente, aqui eu só tô organizando, vendo se tá tudo certinho. Como esse tule, ele foi amarrado, tá? Na fitinha, então, eu só tô organizando pra deixar tudo bonitinho, tá? Bem, gente, ó, aqui tô colocando meu bolinho. Deixa eu falar, meu bolo tava alocado, e aí eu falei que foi bom, né? Olha só, deixa eu mostrar aqui um negócio muito bacana aí dela, que vocês vão amar. Eu mandei a minha boleira fazer uma base de biscuit, tá? Ela é solta assim, e ela é toda flufluzinha de biscuit em volta, tá? Deixa eu erguer a câmera aqui pra vocês verem melhor. Ó, ela é toda em biscuit assim. Por quê? Ela é uma peça-chave na minha decoração. Vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem, que eu já usei ela na galinha pitadinha, outros temas, tá? Porque eu consigo usar ela em vários bolos, transformar o bolo, tá? Com essa sainha aqui de fluflu. Então, eu só tenho esse palitinho, e eu pego qualquer bolo de dois andares, tá? E venho e coloco sobre ele aqui, e ele transforma o bolo. Então, você pode pegar um bolo branco de dois andares e colocar com uma base rosa, um azul, entendeu? É muito bacana essa ideia. E aí, o meu bolo tava alocado, eu fiz esse daqui pra vocês verem, tá? Que eu uso muito esse bolinho aí. Bem, gente, ó, eu tenho esses macaquinhos aqui, né? Eu vou transformar ele em macaquinha. Peguei uns lacinhos que eu tenho, olha aqui, a rosinha. Vou pegar um alfinetinho, aqueles alfinetinhos, tá? Porque a gente usa, normal. Eu vou só alfinetar, porque cola quente estraga, né? As pelúcias. Então, eu tô acostumada a transformar um monte de bichinho aí, em menininha, em parca de nóia, pra várias coisas. Aí, eu faço isso, tá, gente? É um truco bacana. Então, essas macaquinhas aqui, eu vou pôr no painel, tá? Eu ia colocar no do menino também, mas acabei não colocando. Mas dá pra colocar, ó. E eles é legal pra pendurar, porque é o seguinte, ó, é velcro, tá vendo? Bacana. Aí, você só abre a mãozinha, passa assim no buraquinho do muringlis, entre as folhinhas, e pendura. E aí, você brinca, né, com o crema. Dá pra colocar o nome da criança no meio, fazer um monte de coisinha aí, bacana aí, pra descontrair, né? Fica bem legal. Bem, gente, ó como é que ficou, tá? Coloquei dois bichinhos de feltro aqui. Bem bacana. Quando você monta uma decoração que o bolo destaca sozinho na frente, o tapete tem que ficar até, né, lá do da mesa pra frente. O que que ocorre? Eu tô na porta da minha loja, eu não tenho espaço aqui pra montar, tá, essa decoração pra vocês. Então, eu não teria como colocar o tapete pra frente, tá? Mas o ideal é você colocar essa mesa sobre o tapete. Então, puxa e coloca a mesa lá no fundo, tá? A dica aqui do bolo que eu dei pra vocês, ó, esse bolo meu, eu uso ele em várias outras festas, vários temas já uso. Ele é, tá, ele é bacaninha, eu coloquei na fazendinha aqui. É, aqui, gente, eu acrescentei mais umas pecinhas rosas. Eu tenho um acervo muito grande de coisa da fazendinha que dá pra colocar, tá? Então, eu coloquei bastante peças rosas, que eu acho que é o segredo. Quando você transforma um tema muito masculino e feminino, é você colocar tons que lembram a menina mesmo. Flores, botinha, coisas delicadas, tá? Mantive algumas bandejas, a maioria das peças eu mantive, tá? Coloquei somente, ó, essas que eu tô falando pra vocês, tá? Aqui no painel dá pra pôr o nome. E aqui, gente, eu coloquei esse baldinho, ó, tá? E dentro aqui tem um zoporzinho pra colocar pirulito, tal, pode ser sal grosso, tá? É, o baleirinho, que eu já tinha mostrado pra vocês. A carriolinha, os bichinhos eu mantive ali, tá? É, bem, ficou assim, ó. Então, de um lado e do outro é a mesma forma, tá? É, esses balão que imita a gaisela aqui, eu tava fazendo um outro vídeo, eu aproveitei e coloquei eles, tá? Pra dar um destaque, mas eu colocaria, gente, uma coluna aqui de balão. Balão rosa com branco e aqueles que imita a vaquinha. Lindo, eu já montei esse tema, vou deixar uma foto pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado da ideia aí. Ai, que macaquinha linda, eu tô apaixonada. Curte aí, tá? Deixa o seu like aí na página. Muito obrigada pelo desafio, eu adoro. Manda mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.